Mais um mini vídeo aqui pra fanpage para peles mistas a secas, peles com mais de 35 anos. Aquelas peles que perderam o vício, a umidade natural, a elasticidade aparente. Essa dica pode ser feita uma a duas vezes na semana e na primeira aplicação já sente uma melhora significativa na pele. Então lavei minha pele e esfoliei, tu usa o teu sabonete e o teu esfoliante que tu tem na tua casa. Eu coloquei aqui dentro um pouquinho de clara, sem medidas mesmo, bem tranquilo e uma colher de chá de germe de trigo. E aí ficou essa papinha. Então com a pele limpa já, esfoliada e sequinha, sem tonificar, aplico no rosto só pra dar uma umedecida na pele, porque eu quero fazer uma massagem. É uma massagem bem leve, bem superficial, nada assim muito profissional, só pra ativar essa pele. Porque como eu tô usando clara, então a minha pele vai absorver melhor os nutrientes, o colágeno dessa clara, que é tudo de bom. Do centro pra fora e de baixo pra cima, eu faço 10 repetições para cada movimento. É bem simples mesmo, é bem caseiro, bem tranquilo. Eu posso me perder no número de repetições porque a gente tá conversando, mas o que vale a intenção, né? Então eu vou fazendo esse movimento aqui, só esse movimento, tudo de bom, 10 vezes para cada lado. O meu foco não tá me ajudando hoje. Vamos lá, câmera? Então eu sigo aqui nas minhas repetições. Terminei a minha massagem, eu volto com a minha misturinha, reaplico, porque agora eu vou ficar 15 minutos aqui paradinha e aí depois é só retirar com muita água, com sabonete e tonificar a pele. É uma dica bem caseira, bem simples, pra aquelas peles que tem aquele vício apagadinho, aquela falta de luminosidade, de elasticidade também, que é muito importante. Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigada. Beijo!